Música É isso aí gente, vamos aplaudir Vamos fazer palmas A minha santa servida é a cidade de Porto Vem A minha santa servida Se você sobe de tomar vasilhas potentes Chupar-se de goleia É só dar o cheiro da fonte do pedido Marital Anil e a sua irmã da matriz O melhor figura de sua vida Vem com a região Música É isso aí Vamos aplaudir A despedida Da folhinha Santa Cecília de Correio Música A despedida Muito bem, senhor Música Música